Então, para mim hoje, é apenas um somador, porque eu me acho muito presente na academia. Então, substituir civil e namoro, que eu achando de minha mestra, vai ser difícil para mim. Mas, com a ajuda de vocês, creio que a gente vai chegar lá. Então, comprometimento é a palavra-chave que eu sempre tive quando Mel Zetete me convidou para ser uma imortal. E hoje, eu renovarei esse compromisso. Nada mais vou fazer do que eu já fiz, porque tenho certeza que a minha missão foi cumprida, e está sendo e vai ser muito mais, mas com a ajuda de todos, inclusive dos sócios. E tivemos o prazer de empossar hoje cinco sócios, que já empossamos mais de 15. Isso, para a nossa vitória, é muito interessante, porque sabemos que a cultura é difícil, muito difícil. Principalmente, nós temos o regimento que diz, somos apolíticos. E trabalhamos sem fim lucrativo, trabalhando com amor, dedicação. E é isso que nós queremos, a ajuda de vocês, minha gente. Mas, nesse momento, eu não poderia deixar de falar daquele homem que sonhou tanto. Viveu em Vitória por muito tempo, depois viajou, voltou, com aquele sonho de fundar uma academia em Vitória. Por isso, ao senhor Alberto Dedé, onde você estiver, este momento, eu devo ficar aí. Aplausos. Obrigada.